Oi, gente! Aqui quem fala é a Jennifer Gama e hoje nós vamos fazer um tour pela minha casa. Gente, a casa é simples, é pequena, tem apenas dois cômodos, mas eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, vamos começar pela cozinha. Então, entrando na cozinha, ao lado da porta, nós encontramos a pia junto com o fogão. Então, nós escolhemos a cor preta e branca. Como o armário é pequeno, ali no canto esquerdo eu pedi para o meu marido colocar uma prateleira para guardar a panela elétrica. Em seguida vem a geladeira, essa mesa com quatro cadeiras e ao lado direito da porta fica a lixeira para colocar lixo, o calendário. Seguindo ali mesmo no cantinho da parede, do lado direito, nós vamos encontrar a porta do banheiro. Antes a porta era no quarto, só que nós mudamos para a cozinha, para ganhar espaço no quarto. Então, assim ficou o espaço da minha cozinha, gente. Entrando no banheiro, bem simples e pequeno também, mas está ótimo, tem o chuveiro. Ali no canto a gente coloca o shampoo, o creme, a bucha, o sabonete. Logo ali tem o vaso, o espelho, a pia, o cesto de lixo e essa cesta cheia de roupa para lavar. Ai, ai. Agora vamos para o quarto. Neste canto do lado direito tem uma bicama, onde a Fernanda dorme em cima e o Daniel embaixo. Não ligue que a gaveta quebrou. Logo acima tem meu quadro, com a minha foto da formatura, que é uma conquista muito grande para mim. Ao lado da cama da Fernanda tem a sapateira com o ventilador. Em seguida vem a nossa cama de casal. Ao lado da cama de casal tem a tábua de passar roupa, o guarda-roupa. Logo após vem a estante cheia de livros, com o cesto com roupas para passar e o baixo do meu marido. Aqui nesse cantinho nós dividimos para ser a sala. Ali está o Daniel assistindo desenho. Naquela rack, que eu esqueci como é o nome dessa rack, que encaixa na parede, sabe? Tem a televisão, tem o videogame, o DVD. Aqui ao lado do sofá nós colocamos essa mesinha com computador para ser o escritório. Ali está a Fernanda assistindo vídeo no computador. Notebook. Ali ao meio, naquela hiposte que sustenta a telha. Tem a minha chapinha, uma pistola de cola quente. E assim ficou o espaço do quarto. Então, essa é a nossa casa bem simples e pequena. Quis mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus.